Vamos falar de Michelle Meeble e prestar uma pequena homenagem. Michelle da Costa Chagra, ela que foi finalista do concurso Musa do Caldeirão. Michelle era bailarina e coreógrafa e dedicava sua vida ao samba. Foi rainha de bateria da União Imperial e dos Unidos do Morro. Atualmente era madrinha de bateria da escola Chapa Quente, todas do Carnaval Santista. Era uma passista que amava o que fazia, vivia para o Carnaval e por dois anos foi coroada rainha do Carnaval. Em São Paulo foi destaque quando foi eleita Musa da Águia de Ouro. Mas antes, em 2014, ela foi finalista do Musa do Caldeirão do Hulk na Rede Globo. E as premiações não pararam. Michelle se dedicava por amar o que fazia. No dia 7 de novembro de 2022, Michelle foi encontrada morta por seu marido em casa. Estava caída no chão sem vida. Ela se foi aos 40 anos. A suspeita inicial foi infarto, mas o laudo acusou AVC isquêmico. O marido, que é bombeiro, tentou reanimar sem êxito. Michelle, há quatro meses, se sentia muito tonta e estava sendo examinada. Mas as causas não haviam sido descobertas. Seu corpo foi velado na Santa Casa de Santos, cercado de muitos familiares. Em frente à escola de samba imperial, o cortejo parou e foi feita uma queima de fogos em homenagem a Michelle. Seu sepultamento no cemitério Areia Branca foi feito com aplausos e homenagem. E uma oração finalizando. O apresentador Luciano Huck deixou uma pequena homenagem. Essa foi uma pequena história de Michelle Mipo. Obrigada por assistir.